Quem já sentiu aquele desconforto na garganta, aquela dificuldade para engolir, aquela sensação de bolo na garganta, aquele catarro grosso que parece que está preso e que você fica querendo fazer ou querendo arrancar porque ele fica incomodando e muitas vezes dá tosse? É sobre isso que eu vou falar hoje e eu sei que muita gente tem essa sensação. Eu conheço tanto vocês que eu já vou começar falando a seguinte coisa. Fiquem tranquilos, na imensa maioria das vezes não é nada. Porque eu sei que o que preocupa o paciente é ele achar que é algo extremamente grave que ninguém está percebendo. Pessoal, essa sensação de bolo na garganta, de dificuldade para engolir de ardor na garganta, é um sintoma extremamente comum no nosso consultório. E acreditem, isso deixa o povo de cabelo em pé. E eu já percebi que o maior motivo das pessoas ficarem extremamente preocupadas é porque elas acreditam sinceramente que estão sendo acometidas por alguma doença muito grave. E vocês sabem o que é pior? É que fazem consultas, 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 não recebem muitas vezes a orientação necessária e aí o pessoal começa a achar que tem alguma doença muito ruim, que está progredindo, que o médico não está conseguindo perceber e vai pegá-la de surpresa. Quem sente isso me fala se eu não acertei. Mas saibam que na imensa maioria das vezes esses sintomas são frutos apenas da irritação da garganta do nosso paciente. É lógico que eu tenho que explicar que se o paciente tem uma idade elevada e é um fumante pesado, é lógico que aí muda nosso pensamento. E a maioria das vezes o que causa esse desconforto são justamente substâncias que irritam nossa garganta, como é o caso do refluxo principalmente, a utilização do tabagismo, mas quando a gente fala de cigarro a gente também tem que pensar que o cigarro é um fator de risco para câncer e aí a gente muda o pensamento nesses pacientes e aqueles pacientes que fazem ingesta de substâncias ácidas ou extremamente álcooles continuamente, como é o caso do limão. Agora para que vocês possam entender melhor por que esse sintoma gera, imagina a seguinte coisa. Vocês já se bateram? Não é que fica inchado o local, fica pesado, fica doloroso? Por que vocês acham que se tiver um machucado lá na garganta de vocês não vai ficar do mesmo jeito? Doloroso, inchado e pesado. Já conseguiram entender onde eu estou querendo chegar, né? Então, se o paciente é um portador de refluxo, e isso é o que ocorre na grande maioria dos casos das consultas que eu faço, aquele ácido que volta do estômago e vem irritar essa região da boca e da garganta vai gerar um processo inflamatório. Consequentemente, essa região que é extremamente delicada vai ficar inchada. Se ela fica inchada, você tem aquela sensação de peso, de contração, de que está fechada aquela região. Para completar, como está inchado, também produz uma secreção mais espessa que dificulta a sua drenagem, o seu escorrimento. E aí o paciente fica com aquele rã-rã, com aquele catarro grosso preso que ele não consegue liberar. E para completar, muitas vezes não pode nem rir que dá tosse. Fiquem tranquilos, na maioria das vezes não é nada ruim que não está sendo percebido. A outra causa também desses sintomas são pacientes extremamente ansiosos que desenvolvem esses sintomas e que mesmo nós, investigando e fazendo medicação, não conseguimos tratar de maneira efetiva, já que o problema está relacionado à ansiedade. E o tratamento vai ser direcionado justamente ao que favoreceu o problema. Agora, quem sentia isso ficava preocupado? O que eu falei está certo? Agora me digam aí no comentário, eu acertei? Quem tem esses sintomas pensam isso? Uma paciente me falou que ela assistiu o meu vídeo, não curtiu, ela sentiu aquela sensação apesada. Brincadeira! Pessoal, espero que tenham gostado e principalmente espero que eu tenha ajudado. Amanhã eu estou aí para perturbar vocês.